Opa galerinha, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Santana Agro. Bora para mais um vídeo, pessoal. Nós estamos aqui com a bezerrada que comprou do leilão. E esses bezerros aqui são os bezerros de fundo. Eles estão aqui no pasto e a gente notou que tem um bocado de bezerro mais fraco, está mais desnutrido, que na época dá seca, está muito seco aqui. Vou estar mostrando aí para vocês que está bastante seco. E aí nós vamos apartar esses bezerros de fundo e colocar eles em outro pasto para estar dando aí uma ração de médio consumo para eles, para eles aguentarem esse período seco aqui que ainda tem aí mais uns, acredito nós aqui, mais uns 20 dias, 30 dias de seca. E mesmo depois que chover, o capim não vai dar aquela melhora rapidamente, né? E aí a gente vai suplementar esses animais aí para não haver perda, né? Não vai chegar a morrer algum animal. Tem que estar seco, pessoal. Não tem que estar brinquedo, não. Seco, seco, seco. E o calor está daquele modelo. O bezerro são brabo. Eu fiquei aqui já na porteira aqui e já vou abrir. Aí, aí, aí. Tem outros que chegam aqui e eles... Olha lá onde tem bezerro, lá em cima. Tem outros que chegam aqui e eles já abrem fora. Aí, aí, eu ficando aqui na porteira, eles já caem no corredor. E aí, a gente já engata eles no curral. Aí, aí. Aí, aí. Olha aí os bezerrados. Tem uns até que não estão sentidos, não. Mas tem outros que estão bem sentidos. Aí, aqui tem uns garrotinhos também que estão juntos. Nós vamos tirar eles. A mais mansa chegou aqui. Ela chega, fica quieta aqui. Aí, eu vou dar um tempo aqui até o... Os outros meninos trazerem a outra que está acolá. Aí, aí. Aí, aí. Vamos tirar os que estão mais desnutridos, aí. Eles dão uma corridinha ali, mas... Eles vão segurar, aí. Esse aqui já é boizinho, já. Olha lá, galera. Aquele bezerro lá. Como é que está ele? Aqueles dois lá, ó. Aqui lá, ó. Está bem desnutrido, ó. O outro lá, ó. O bom seria dar para todos, mas como... Os custos estão bem caros, aí. A gente não consegue. Então, vamos ter que dar para esses que estão mais... Olha lá, aquele outro bezerro lá, ó. Aquele lá, ó. O rabo é erguido lá. Está bem ruimzinho. Tem aquele outro lá, ó. Os outros estão lá em cima do murro, lá. Os meninos vão... Estão no pé deles lá. Vão tocar isso para descer. Aqueles lá são os mais brabos. O guarinho está por aqui. Não, porque se estiver chegando aqui, eu abro a porteira. A bezerrada braba já está chegando ali, ó. Aí eu abri aqui e eles vão fazer a guia. Aí, ó. Aí, ó. Aô. Ei, ei. Aô. 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 ua 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 화 woke woke Boa, boa, boa E aí 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 U E aí Não vai dar para segurar ela aqui não, tem que subir ela ali O pessoal desceu lá com o outro gado A outra tá chegando lá, ó Era para ela ter chegado junto com essa aqui e eu liberado Chegou uns bezerros na frente E eu achei que o gado já estava chegando E eu liberei o gado Ô trem Tomara que vai dar certo lá, que estão uns bezerros vindo na guia lá Vê a porteira aberta Olha que dá certo, vai dar certo Não, Jesus Criada brava, o pessoal piseite o leilão Achou a porteira, graças a Deus Vai vir A porta está chegando aí A outra bateu lá na porteira e assustou Corre aí que a banhada está voltando Olha que... Olha que... Mira... 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 E aí... E aí... E aí... E aí... Saiba ele. clear! Saiba ele. Ah, 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 ah Olha lá Ah, ah Ah, ah Ah, ah Chambé Ah, ah Ah, ah Vamos lá, cá Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Léo Léo ben Léo Ah, ah O trem doido Olha o bichinho aqui começou a dar sarna Caracuzo Porra Ei Ei O uu uu O bichinho está cortado hein mano Sangrando ali ó Aperta Olha lá já foi ó Oh 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 Bora Oh Ei Oh Tchê 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 Bora Oh 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 Oi 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 Olha galera como é que prende gado ó O gado se fecha sozinho aqui Tá aqui parado aqui Pode ficar aí dia eu vou lá Puxar o resto Tem que fazer o gado trabalhar para você galera Puxa entra o resto vai tudo atrás Aí Tchê 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 t É, o outro não Esse aí você coloca também Que o Dinho apontou É É porque é novinho, mano É, esse aí pode Esses que tem mais estrutura Eles conseguem E aguentar o... 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 Olha galera, nós apartou Essa aí é a cabeceira E o refugo tá ali Dentro do curral ali Nós vamos pesar ela E fazer o remédio nela Essa rada tá com fome Tá comendo aí Chega tá... Estralando o capim Aquilo ali é o refugo Os que vai comer o produto Aí a gente vai pesar ela Pra saber o peso Eu não vou filmar pesando Porque eu vou anotar o peso Pelo celular Mas aí depois Eu vou passar o peso aí Pra vocês A deserradinha tá bem sentida Coitada Olha o gado aí Tá sentida, hein, mano Tawa Fuxa 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 Feuxa Mixa 1.030 kg O bicho está encostado aqui na porteira Ferrou essa aqui 1.2.3.4.5 O bichinho está ruim, coitado Ixi, vai ser atropelado, coitado Ixi, vai virar Mas eu acho muito bom isso aí Meu Deus Muito bom isso aí O senhor acha bom? Aqui, olha a perna dele aqui Segura aqui A perna dele Ele já veio com o pequenininho Já veio com o pequenininho E a perna dele, olha É, ele já veio tentando desde lá Olha a perna dele, meu filho Espera aí, mano Vou vender aqui A perna A perna dele está limpa Olha aí, pessoal Aqui ficou 26 Esse lote aqui A pressa já está de noitinha Olha, 26 que vai para aquele pasto ali E os outros 26 Nós vamos pôr Nesse outro pasto A bezerrada está encardida, hein? Olha lá, galera Essa aí já chegou Cheira no coxo já Que eu coloquei lá A raçãozinha Nós já vamos procurar lá Essa aí é o outro fundo Que nós vamos colocar em outro pasto Estou 35 aqui E aqui é o cabeceiro A cabeceira que vai voltar para o mesmo pasto Então, gente Ontem não deu para terminar o vídeo lá Porque nós terminamos Já estava de noite E... Vou terminar o vídeo aqui em casa Porque... Para mim calcular a média de peso O peso que deu os animais E... Está passando aí para vocês Vou estar mostrando aqui O peso que eles deu É... Eu não sei mais ou menos Quantos dias a gente vai dar Esse proteico É... Mas eu acredito que até Voltar as chuvas, pessoal Está voltando as chuvas Nós vamos encerrar E depois a gente também vai pesar elas E ver o ganho de peso Que esses animais deram aí Então, os cálculos foram o seguinte É... Lá ficaram 87 bezerros Ficou 26 bezerros em um lote 26 bezerros em outro lote E 35 bezerros no outro lote O peso deles lá Que deu de entrada Deu 17.490 quilos Então, para calcular a média de peso Nós pegamos o peso deles E dividimos pela quantidade Pelos 87 Que deu 201 quilos É... O consumo desse proteico É... Eles vão consumir aí É... Ao dia Em torno de 0,4% Do peso vivo Então, para a gente saber o consumo Eu peguei os 201 quilos Que são a média da unidade animal Vezes o 0,4% Que chegamos aí a um valor De 0,804 gramas dia Que eles vão comer Fazendo o arredondamento desse... Desse valor Eles vão comer aí 800 gramas dia Pessoal Então, é isso galera Chegando aqui mais o final De mais um vídeo É... Vocês que gostam desse conteúdo Desse conteúdo Deixa seu like É... Compartilha aí com os amigos É... Quem não for inscrito aí Se inscreve aí no canal Vai estar nos ajudando E... E é isso Então, até o próximo vídeo Aquele abraço Fica com Deus Pessoal Tchau 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 Tchau